Aguenta firme. Não desista. Hoje eu vim desejar pra você boa noite e dizer que Deus cuida de você. Não sei se você tá passando por um momento bom, difícil, mas seja o que for, Deus está com você sim. Aguenta firme. Não desista. Aguenta firme. Não desista. Continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim. Vai passar. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro, o céu no fim. O céu inteiro, o céu no fim. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro, o céu no fim. Eu tô contando com a gente. Pra ver a gente vencer. Eu só peço a meu Senhor, que entre bem na sua frente e abençoe tua vida. E te faça tão feliz. E te faça tão feliz. Agarrada em tua presença. Fure as tuas feridas. E te faça. E te faça. E te faça. E te dê a alegria. De ver toda tua casa. Derramada aos teus pés. Aguenta firme. Não desista. Aguenta firme. Não desista. Aguenta firme. Não desista. Se você não desistir. É pra minha inspiração. Pra também permanecer. Fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se morre. Pra ver a gente vencer. Deus. Ele tá com você. E se você se sente sozinho. Assim como Moisés. Um dia se sentiu sem forças. E a palavra de Deus conta. Que enquanto ele estava com as suas mãos pra cima. A fé deles. A vontade de Deus prevalecia. Mas quando ele abaixava os seus braços. A guerra prevalecia. E enquanto você estiver com as suas mãos pra cima. Enquanto você crer. Enquanto você orar. Deus tá dizendo pra você. Não se preocupe. Não tenha medo. Não se sinta sozinho. Porque eu estou do seu lado. E ainda que Moisés se sentiu sozinho. Deus colocou um de um lado. Colocou o arão de um lado. Colocou o murro do lado. Pra cuidar. Pra levantar os braços de Moisés. Naquele momento tão difícil. Eu quero ser esse braço hoje pra você. Eu quero profetizar hoje na sua vida. Profetizar pra você fortalecimento. Profetizar pra você alegria. Profetizar pra você fé. E eu creio que agora. Enquanto nós louvamos. Enquanto nós cantamos. Enquanto o nome de Deus é glorificado. Receba a sua bênção. Receba o cuidado de Deus. Durma em Deus. Descanse em Deus. Não desista. Eu estou orando por você. A tua bênção é a minha bênção.